Transcrição e Legendas Pedro Negri O que se chama A Bíblia Presidente? Não vai, não sei até o que eu saio daí. Lá por lá já é outro bar. Aqui também já é um bar. Pra cá é outro. Tá ali o motopax. Fecha ali. Ali é outro bar também. Ali é outro bar também. Ali é outro bar também. Ali também. Ali é outro bar também. Aqui é outro bar também. É outro bar também, tá ali também. É ali também. E aí, eu vou ficar aqui, mas eu vou ficar aqui. Vai lá, sim, né? Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. ... ... ... ... ... Está aqui o Frisk Olha o Frisk está aqui 1,600 1,600 1,600 Não, está vindo atrás 1,600 Olha o Frisk A pecação Está aqui Olha o Frisk Dá para ver Está aqui Não é muito frisk av subjectivo Cris 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 Tchau, tchau.